Fala meu cachorreiro, e aí? Beleza? Nesse vídeo a gente vai falar sobre a estrada canina, a estrada que os cães percorrem em suas vidas. Então vamos supor que vocês estão passando por uma estrada de terra, e óbvio, eu não quero que o carro de vocês quebre em nenhum momento, eu quero que o carro de vocês chegue lá no final muito bom. Então nós vamos transformar essa estrada de terra em uma estrada de asfalto. O meu nome é Rafa Leixo, eu sou adestrador e comportamentalista canino, idealizador do Manual do Cão Ideal. Antes da gente falar aqui exatamente sobre esse vídeo, sobre o objetivo real desse vídeo, eu preciso fazer uma analogia pra você. Antes dessa analogia, eu preciso perguntar uma coisa pra você. Qual é o seu objetivo com o seu cão? Óbvio, isso não preciso nem falar que o objetivo com o seu cão é ter uma família feliz, é ter um companheiro, é ter um amigão, é ter um brother, né? É ter um cachorro que te acompanha, é ter um... é a felicidade. Ok. O ideal é que antes da gente ter um cachorro, ou quando a gente tem um cachorro, é que a gente tenha um objetivo. E aí é por isso que eu falo sobre a estrada, né? Então qual que é a... vou fazer uma breve analogia aí pra quem já assistiu Alice no País das Maravilhas. Tem um momento que ela chega lá e ela pergunta, se não me engano, acho que é pro coelho, né? E aí ela fala assim, ela tem uma bifurcação lá e ela fala assim, pra onde eu devo ir, né? Aí o coelho pergunta pra ela assim, aonde você quer chegar? E aí o que ela fala? Ah, não sei. E aí o coelho vira pra ela e fala assim, bom, se você não sabe, pra qualquer lugar que você for, tá bom. Isso é a mesma coisa que você não ter um objetivo, ok? Se você não tem um objetivo, pra qualquer lugar pra onde você for, tá bom. E aí você, às vezes, pode virar pra mim e falar assim, Rafa, meu cachorro tem comportamentos inadequados. Você tem um objetivo? Você tinha um objetivo? Não, eu não tinha um objetivo. Então é por isso que o seu cachorro tem um comportamento inadequado, porque você não levou ele ao local certo, não educou ele no momento certo. Beleza? Então, ó, tracem um objetivo aí. Qual é o objetivo de vocês? Ponto B. Rafa, eu tô no ponto A e eu quero chegar no ponto B da estrada. Entendam que do ponto A até o ponto B da estrada de vocês, vocês vão ter obstáculos, vão ter lombadas, vão ter buracos, vão ter, sei lá, lixo no meio da rua lá que vocês vão ter que desviar. E isso tudo faz total sentido no treinamento, porque tem dias que é muito fácil e tem dias que é muito difícil. Tem dias que dá, tem dias que não dá. Eu sei como é que é, gente, eu já passei pelo que vocês estão passando aí. Então, o ideal é que você entenda que tem um objetivo lá na frente, mas você divida esse objetivo em várias partes. Primeiro você passa por uma. Conseguimos, resolvemos um problema, ok. Depois você entra na outra. Resolvemos outro problema, ok. Depois você entra na outra. E assim sucessivamente até que você chegue no seu objetivo, tá bom? E aí o objetivo, ele é uma coisa subjetiva. Cada um tem o seu e cada um vai chegar no seu, tá bom? Eu espero que você tenha curtido esse vídeo e faz o seguinte, dá aquela compartilhada, se inscreve no canal e se você quiser receber todos os dias o aviso de que terá um vídeo novo aqui, você clica lá no sininho. Beleza? Quer receber uma aula diferenciada? Faz o seguinte, aqui embaixo, na descrição, tem um link. Nesse link você vai se inscrever e vai receber uma aula pra mudar a sua vida. Vai mudar a sua cabeça com o seu cachorro, tá bom? Uma aula exclusiva que não tem no Facebook, não tem no YouTube, não tem no Instagram, não tem em lugar nenhum. É só pra quem tá realmente afim de transformar a sua vida com o seu cachorro. Tá bom? Começar essa transformação, beleza? Quer me seguir nas redes sociais? RafaLeixo.DogLion No Facebook, no Instagram e aqui também no YouTube. Beleza?